Não beba a bebida do Grimacy Shake Grimacy Shake, Grimacy Shake Acho que é assim que fala Mas que história é essa? De um tempo pra cá, muita gente começou a falar pra mim Guilherme, Mamute Vocês não me costumam a me chamar de Guilherme, apesar de ser meu nome Vocês me chamam de Mamute Mamute, existe o Grimacy Shake É um bicho, um mascote do McDonald's Que ele basicamente Manda o milkshake dele, você compra Quando você bebe, acontece coisas horríveis As pessoas morrem As pessoas, elas vomitam E as pessoas, elas Explodem roxo Explodem roxo, irmão Explodem roxo Então sem mais enrolações, eu quero entender direito o que é isso que tá acontecendo Vocês me mandaram um vídeo aqui Um compilado de vários TikToks e shorts Pra eu entender esse negócio Vamos lá, vamos entender junto Eu tô meio perdido, confesso Não vou mentir não, eu tô perdido Ó, tá vendo minha cara de perdido? Vou fazer minha cara de perdido, ó Meu Deus, meu Deus Perdido Vamos ver que doideira é essa Ó, o cara tá com a bebida Essa é a tal da bebida, então Essa é a poderosa Vai, suave Que não sei o que Que susto, mano Que isso, o cara explodiu O cara virou O cara bebê um milkshake roxo E ele virou um milkshake roxo Que isso, irmão Caramba, mas começou assim Calma, tinha até me ajeitado na cadeira Que negócio vai pegar fogo aqui, ó Que coisa, mano Olha lá É um cara aí de terno, suave Empresário Bem vestido E tá com o Grimishake na mão Tá com a bebida do Grimishake na mão Ah, né Ele vai explodir também, mano Olha lá Que isso Que horrível Com cada um acontece uma coisa diferente O outro lá explodiu Esse aqui ficou com um saco na cabeça Cheio de Que que é isso Coisa horrível, mano Que isso Tô com medo, mano Isso vende de verdade Tem como comprar isso Tô com medo Olha lá, mano O povo louco Eles tão vendo Esses vídeos Tão comprando ainda Porque Não tem amor na vida, não Olha lá Vai tomar Vai tomar Os dois ainda, mano Pior que parece bom Nossa, tá dando fome Ai, tá saindo o nariz dela Tá vazando Ela falou Eu me sinto estranha E caiu Que isso, mano Eu tô com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Que isso, que isso, que isso Ainda é ela, ainda é ela Ela ficou maluca, mano Ela ficou malucona de milkshake, mano Caramba, agora que eu vi ela no teto ali, mano Olha ela andando no teto ali, mano Ué, mano, que isso, mano Mano Oh, mano Oh, mano Eu tô com medo Eu não quero mais Eu tô com medo Voltou Por que que voltou? Era um sonho só? Com medo, gente Olha a cara Que isso, parceiro Ah lá Aí voltou Como se fosse um sonho Eu não entendi direito essa parte Tomara que tenha sido um sonho Se não, caso contrário Ela realmente virou um capirotão Ah lá A moça vai tomar Oh, ninguém avisa que não pode tomar, mano Ah, tô tomando Tô, mano Tô, mano Gostou ainda Olha, mano Virou tudo, mano Vai tomar outro, mano Vai ficar muito doida De milkshake Que isso, mano Vai pro terceiro Mas quem toma milkshake assim, mano Não, ela já tá maluca Já ficou maluca Ah, já ficou maluca You need to try Que isso? Eu quero dormir com a minha mãe hoje E esses caras O cara já tá roxo ali, mano O cara é o próprio Grimsy Shake Happy birthday to you Happy birthday to you Acho que é aniversário É, do Grimsy Shake, né É verdade Eu ouvi falar isso Que o povo fala que é É porque é aniversário Sei lá, mano Do mascote Happy birthday to you Happy birthday to you Mas eles vão tomar Ixi Viraram um monte de zumbi, mano É o novo apocalipse zumbi Agora é de Grimsy Shake, som Shake, som Como que você foi parar aí Você manda árvore, menino Como que ele foi parar aí, mano? Essa foi o menor sentido Que maluquice Que maluquice Minha cabeça num processo A minha cabeça num processo Olha lá Olha os jovens Jovens adultos Vai tudo tomar, olha lá Que isso? Que música é essa? Vai me assustar, não vai? Credo, mano Epa, mano Epa, mano O cara ficou roxo inteiro O cara O cara explodiu, mano Que bizarrice Meu irmão Ô, meu irmão Que bizarrice Meu irmão Meu irmão Meu caro irmão Que bizarrice Meu caro irmão Olha, tá babando tudo ali O de cima Babando no de baixo Do carinha que tá embaixo Ali, ó Que nojeira Oi, o cara foi parar Dentro do lixo O cara foi Quem jogou esse cara No lixo, mano? Coitado do cara Ah, mano Que maldade Que bagunça é essa? Olha lá Olha lá Tão puxando, menino Volta aqui, menino Ixi Agora vai até Que achar esse cara aí, irmão Irmão, bizarro Mano, que maluquice Gente, até onde isso é verdade? Até onde isso é mentira? O que que isso tá acontecendo? Eu tô começando a me cagar de medo Eu daqui a pouco vou precisar Me dirigir até um banheiro Que eu tô começando a me cagar de medo Ah lá Molequinho Vai tomar Mesmo destino, irmão Não dá certo pra ninguém Ninguém conseguiu sair leso até hoje Ah lá, mano Se engasgando Vira ele pro lado Tá se engasgando tudo No próprio milkshake, mano Ah lá Aí vai a querida da moça ali Vai tomar também Por quê? Já deu ruim Parem de tomar Parem de tomar O milkshake roxo Deve ser muito bom isso Mesmo tendo tantas consequências Eles estão tomando Deve ser muito gostoso Esse milkshake, mano Deve ser muito gostoso O milkshake Ah lá Por que que eles vão parar Em cima da árvore? Vai parar em cima da árvore Vai parar dentro do lixo Que bagunça é essa? É um teleporte Que tem nesse milkshake, mano? Ah lá, o molequinho Ah lá Esse nem demorou muito Olha, já tem um milkshake Passando lá atrás, mano Cadê? Calma Sai, molequinho Ah lá O milkshake já tá entre eles, mano Esse aí já tava destinado A dar merda Ele não viu ainda Ai Ai Irmão Esse aí O Grimsy Shake Foi pessoalmente Acabar com ele O resto só passou mal Esse aí O próprio Grimsy Shake Foi lá pessoalmente Acabar com ele, irmão A coisa tá ficando mais séria Que isso, mano Que isso, moça Sua risada é uma tosse Que isso, mano Ela já tá assustadora Antes de tomar essa risada aí Tranquilona Suavona E vai dar ruim Ixi, começou a vomitar Ela tá rindo e vomitando Caiu numa pista de skate do nada Não, mas suave Ela só vomitou E o cara lá que explodiu O primeiro que eu reagi Que explodiu, mano Explodir é muito ruim Tá doido? Ué, mas essa bebida Não tá roxa não Essa aí tá branca, ué Esse é outro, então Ixi, não é outra não, hein Retiro Ó o grito, mano Que grito é esse, mano? Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? As pessoas gritam Vomitam Entro dentro do lixo Eu tô começando a ficar com medo Não tô começando Já tô terminando já De ficar com medo Ó o leão Coisa de nerd jovem aí Que isso? Cadê ele? Ai, ali A pessoa ia deitada Ali no meio Olha, mano Tirou a camisa ainda Por que tirou a camisa, moço? Credo, mano Que isso? É ele? Vai atacar a pessoa ainda Que tava gravando, mano A pessoa fica meio que Possuída pelo milkshake A pessoa nunca via Um milkshake Possuir uma pessoa, mano Não tem ninguém Que saiu em lenço Eu quero ver alguém Olha lá Que isso? Aaaaa Olha lá Que? Que isso? Eu tô com medo Ainda bem que eu tô com o meu roupão Meu roupão não me deixa sentir medo Meu roupão ele me abraça Eu tô com medo Eu só meu roupão Pra fazer eu me sentir seguro Se vocês um dia Tiverem com medo Vocês botem o roupão O roupão O roupão é o segredo, irmão Caramba, que comida agora? Que susto, mano Pra que assustar a pessoa assim, mano? Eu só tô aqui Um jovem dinâmico Tranquilo Reagindo a um vídeo E leva um susto desse, mano Tem a santa maciência, hein? E esse aí? Não vai me assustar também, não Olha lá Esse foi rápido Foi direto ao ponto, irmão Ele falou Hoje eu vou testar o milkshake Mas que isso? Que isso? Esse foi o mais engraçado, mano Esse não deu nem medo Ele ficou assim, ó Que isso, mano? Tá com frio só, velho Dá um comer Eita, esse é o tal do milkshake Esse é o tal Ô, bichão estranho, hein? Bichão é estranho, hein? Gente, enfim Eu falo uma mistura de medo Esquisitista Eu tô com muito medo, irmão Muito medo Se tem mais alguma coisa Que vocês querem que eu veja esse negócio Me manda aqui no comentário Que agora eu entendi o que é Antes eu tava confuso Agora eu não tô nada confuso Eu tô com medo Eu vou dormir de roupão Hoje que é só roupão Que faz eu ficar sem medo O roupão tira todo o meu medo Me abraça Acolhe meu coração Porque eu tô com medo Eu tô com medo Enfim Se inscreve aí Pra virar um mamutinho Todo mundo que vira um mamutinho Gosta muito de ser mamutinho Porque aqui tem bastante vídeo da hora Eu espero muito que você Ainda gostar desse vídeo E obrigado por vir até aqui Volte sempre Falou Tchau É dois Mano Na moral Esse bicho roxo, irmão Ele tem que parar E dar todas as pessoas, irmão Tá achando que é quem? Cabeça de milkshake